E mais um belíssimo trabalho realizado no dia de ontem aqui pela equipe da 14ª Delegacia Regional da Cidade de Pedreiras na pessoa do Delegado Diego Maciel. Foram aí substâncias semelhantes ao crack tiradas de circulação e também nove armas. Isso mesmo, nove armas de fogo tirado de circulação também no dia de ontem. E ainda mais detalhes, é claro, o Delegado Regional Diego Maciel. Delegado, detalhes dessas duas ocorrências. Bem, na verdade são duas operações fruto de investigações distintas. A primeira que você mencionou é atinente ao combate. Incessante que a Polícia Judiciária vem fazendo ao tráfico de drogas. E a gente já vinha tendo as informações que uma casa abandonada era utilizada para distribuição de entorpecentes. Uma equipe ontem conseguiu chegar até o imóvel no momento em que a parte dos entorpecentes estavam sendo vendidos. Prendeu, capturou um indivíduo que estava com a droga, conduziu até a sede. O procedimento já foi feito, ele foi autuado por tráfico de drogas. E a investigação vai apenas se somar com toda a investigação que já é feita aqui pela Regional. A segunda operação é atinente à questão de crimes que vêm ocorrendo na nossa região, que são utilizadas armas de fogo. E ontem a gente conseguiu interceptar e apreender nove armas de fogo. Todas com aptidão para disparo. Nós apreendemos quatro revólveres calibre .38, quatro revólveres calibre .22 e uma garroncha. De modo que eu tenho certeza que são armas de fogo que são utilizadas para a prática de crimes, não só em pedreiras e tris dela, como em toda a região. No entanto, foi um golpe forte que a Polícia Civil vem dando nessas organizações. E a investigação vai seguir. Delegado, a partir de agora, quais os procedimentos serão adotados e quais os destinos serão dados, tanto para a droga quanto para as armas? Bem, em relação ao conduzido por tráfico de drogas, os entorpecentes, a substância, vão ser remetidos para o ICRIM, para que seja atestada a natureza do entorpecente. Logo que o laudo chegar, o procedimento vai ser concluído e remetido para a Justiça. Em relação às armas de fogo, todas já foram remetidas para o Instituto de Criminalística para confirmar a aptidão e a gente tentar identificar com mais precisão cada uma das armas. E o inquérito vai prosseguir, porque a investigação está em andamento. E a população tem que continuar colaborando com o serviço da Polícia Civil? Sem dúvida. O WhatsApp, o Instagram, todos são visualizados por mim. Então, a gente tenta verificar todas as informações dadas.